A grande viagem 15 de junho de 1979 Meu filho Jaguar, salve Deus! Em nossas cegueiras, amaldiçoamos às vezes as nossas vidas. Por não compreender o que fomos, e nem o que nos espera. Nos desequilíbrios dos nossos obscuros raciocínios, habituamos a proceder de maneira irracional com a gente mesmo. Chegando mesmo a ultrapassar as barreiras dos nossos destinos, de nossas loiras auréolas. Cujas vidas se tornam dolorosas, e por todos os pontos da terra há clamor. E quando chega o término da grande viagem, desembarcamos sem uma única coberta, que nos possa cobrir na lousa fria do último porto. E em vez, lhe resta o que deixou. Ouro e prata, e consiga levar a sua última herança, que é o conflito da desarmonia interior. É fácil presumir o que nos resta. Até onde podemos ir, e a nossa capacidade pode chegar. Todos nós, conhecemos a linha divisória entre o visível e o invisível. Entre o objetivo e o subjetivo, entre o sonho e a realidade. Se assim pensarmos, talvez, que as nossas vidas não sejam tão alucinantes. E nos dê trégua a um conhecimento profundo e honesto, com a gente mesmo. Então antes, muito antes do desembarque, já estaremos livres para receber nossos amigos, e também os que se dizem nossos inimigos. Salve Deus!